Olá, você já ouviu falar em ageísmo ou idadismo? Pois é, a pandemia criou estereótipos de fragilidade e improdutividade nas pessoas idosas, no que toca, por exemplo, a ocupação dos leitos hospitalares, prioridade na vacinação ou ainda no quesito emprego. O assunto despertou tanto interesse que está sendo discutido na Câmara Federal a instituição de um dia nacional de combate ao idadismo. Nosso Alerja Entrevista de hoje quer saber se houve aumento do preconceito contra idosos durante a pandemia. Então convidamos a juíza Andréia Pachá, autora do livro Velhos São os Outros, onde ela aborda questões importantes do processo de envelhecimento a partir da sua experiência na vara de sucessões do Rio de Janeiro. Olá Andréia, que alegria, que prazer te receber nos nossos estúdios hoje. Prazer é meu conversar com você, Cláudia, especialmente com você de volta ao estúdio e comemorar que lentamente nós vamos retomando a vida e enfrentando também o preconceito. Muito bom convite, muito feliz porque eu estou aqui. Andréia, antes de eu entrar, você sabe que eu tinha o seu livro em casa e é uma alegria, um livro extraordinário, a gente vai falar bastante sobre ele, mas antes de entrar nessas 40 crônicas incríveis aonde você trata desse assunto e antes de falar também do seu mestrado recém concluído na Fiocruz a respeito do assunto também, você com a sua vasta experiência na vara de sucessões. Você acha que houve um aumento de preconceito em relação aos idosos agora durante a pandemia? Cláudia, eu penso que o preconceito não aumentou nem diminuiu, mas ele ficou mais visível, porque com o confinamento e tendo sido os idosos, a faixa etária que mais sofreu com a primeira onda da covid-19, as reações de preconceito mesmo, até de ódio, de necessidade de excluir da vida social esse grupo etário foi muito visível, mas o preconceito existia antes da covid, só que ele não era verbalizado e pouco conhecido, mas é que é muito claro isso, a gente vive numa sociedade que idolatra a juventude, que idolatra o utilitarismo, a pessoa só tem valor nessa sociedade se ela produz, se ela consome, com o tempo e você se excluindo dentro desse sistema que te suga, né, e que te se retroalimenta de alguma forma de você, você acaba ficando à margem da sociedade. Então, o idoso, para sobreviver numa sociedade como a nossa, ele precisa se recusar a envelhecer, isso é perverso, porque o tempo é um patrimônio, o tempo é uma experiência, os idosos têm muito a contribuir com a tecidura dessa rede valorativa e de cuidado que nós tanto precisamos, é uma pena que a gente lide com o envelhecimento tão mal, que a velhice seja tratada como um fardo, que os idosos sejam tratados como um peso que custam aos cofres públicos valores na aposentadoria, lamentavelmente nós vimos recentemente uma declaração do ministro da economia falando isso, falando que agora todo mundo quer viver 100 anos, é claro que todo mundo quer viver 100 anos, isso é um privilégio, isso é um direito, conseguir viver mais foi uma evolução da sociedade, uma evolução tecnológica, uma evolução sanitária, então é claro que em condições boas, em condições adequadas, envelhecer é um direito humano fundamental, a gente precisa proteger o processo de envelhecimento e não segregá-los. E foi isso que você desenvolveu nesse mestrado que você terminou ano passado na Fiocruz, onde a sua tese era autonomia do envelhecimento nos processos de curatela? Eu trabalho há quase 7 anos numa vara especializada em processos de partilha, sucessão e também curatelas. Curatelas são aqueles processos onde as pessoas começam a ter dificuldade de se autogerir, de autodeterminação, começam a ter algumas restrições ou em razão do envelhecimento ou em razão de doenças que se instalam com o tempo e aí precisam nomear um curador para negociar em nome delas, para cuidar das finanças, para administrar o patrimônio. E o que eu comecei a observar é que havia uma demanda muito grande de processos de curatela que impactavam os idosos e que esses idosos, quando chegavam à justiça nesses processos, já tinham muitas vezes perdido a autonomia. E comecei a investigar isso, por que a gente não se prepara para a delícia? Por que que tendo mecanismos para organizar a vida patrimonial, nós escolhemos não tratar disso e deixar isso acabar num processo que muitas vezes é um conflito familiar muito intenso, muito profundo? Há muita disputa na sua vivência? Engraçado, eu sou juíza há 27 anos e já julgava processos de curatela quando eu era juíza na vara de família em Petrópolis, que a competência para curatelas era de família. Mas eu percebia que não havia um grande número de processos de curatela, porque as pessoas envelheciam, normalmente eram cuidadas pelo grupo familiar, morriam mais jovens, a sobrevida e a longevidade eram menor, então os impactos eram menores. Hoje uma pessoa chega aos 75, 77, 79 anos com possibilidade de viver mais 20. Então, se ela não organiza a vida patrimonial, se a família não consegue sentar para conversar sobre isso, as disputas começam a se instalar, porque todo mundo quer administrar o patrimônio como se o patrimônio construído pelo idoso fosse um patrimônio familiar e não do idoso, porque nós temos uma cultura patrimonialista muito grande, nós temos gerações que vivem de heranças. Então, é enfrentar essa cultura que já é tão equivocada e enfrentar o processo de longevidade. E é muito triste, Cláudia, porque é como se a pessoa, ao envelhecer, precisasse se desculpar porque está envelhecendo, como se ela precisasse se envergonhar porque está envelhecendo. E quando a gente fala de autonomia, é claro que esse é o desejo de qualquer idoso, todo mundo quer envelhecer com autonomia. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes, as doenças se instalam com o envelhecimento, várias comorbidades se instalam, doenças motoras, doenças neurológicas, psiquiátricas até. Então, nesse momento, se a família cultiva o hábito de conversar sobre o futuro, de planejar o futuro, muitas famílias que têm empresas familiares, por exemplo, se poupam de conflitos num momento já tão duro de dor. Então, enfrentar a velhice é olhar e perceber que isso não diz respeito à nossa vontade. Ninguém deixa de ficar velho porque quer. E é feio até porque você vê várias pessoas falando Ah, eu tenho 90, eu me sinto com 70, eu tenho 70, eu me sinto com 30. Isso não é uma questão de percepção. A gente precisa concretizar a velhice como a passagem do tempo. Isso é o objetivo. A pessoa que viveu 70 anos viveu 70 anos. Ainda bem que existe hoje na sociedade a possibilidade de uma intervenção, para quem gosta, de uma intervenção cirúrgica, estética. Você tem todas essas facilidades, mas isso não afasta de ninguém o tempo da vida. A certidão de nascimento. Com ou contra a nossa vontade, nós envelhecemos. Então, o que talvez seja necessário é desmistificar a velhice como se fosse um defeito ou um adjetivo de inferioridade. Envelhecer é a única forma de não morrer jovem. E todo mundo quer viver muito. Se todo mundo quer viver muito, a gente precisa enfrentar a velhice, enxergar a velhice como um dado positivo e não como um defeito ou uma deterioração. O que você recomenda, então, para quem está nos assistindo, não só os idosos, mas as famílias? Quer dizer, as pessoas sentarem com alegria e debater, porque a velhice discutida, a morte discutida, que horror dizer assim, mas é verdade, todos nós estamos caminhando para isso, né? Até os bebês recém-nascidos. Discutir isso com alegria? Quer dizer, discutir a morte em vida com alegria? É isso? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a alegria está tão difícil, né, Cláudia? A gente está há mais de um ano mergulhado nessa tristeza coletiva, mundial. Um vírus que devastou a humanidade, que nos afastou, que impediu que os lutos fossem concretizados com abraços, com despedidas. Eu acho que a gente ainda vai levar um bom tempo para retomar a alegria na vida. Mas é fundamental a gente enfrentar a nossa dor, porque quem não enfrenta a própria dor, quem não enfrenta o próprio luto, não consegue seguir adiante, mergulha na melancolia. E falar da velhice e falar da morte seria o passo número um para a gente não se surpreender com conflitos desnecessários quando a velhice chega. Desmistificar mesmo. Não é bom falar da morte, não é bom falar da velhice. A gente não gosta de falar porque é triste. E nós, com essa experiência da pandemia, nós vivemos isso muito de perto. Nós suportamos a vida porque nós esquecemos que a morte chega. Nós toleramos a morte porque ela faz parte da vida, mas a gente não acorda e dorme pensando em morrer o tempo todo. Verdade. No entanto, há um ano, há mais de um ano, nós temos dormido e acordado com o assombro da morte, com o assombro da perda, da doença. Talvez isso possa se transformar num aprendizado para que nós enxerguemos que quando essa dor vier ou quando essa tristeza vier, porque em algum momento ela chega, a gente pode ter essa experiência com menos dano. Eu não sei se é uma experiência alegre, mas é uma experiência que dói menos. E o que eu percebo é que as famílias que se organizam e que enfrentam esse fato da realidade, esse dado da realidade, na hora da dor, consegue lidar com as perdas de uma forma mais racional e menos sofrida. Porque imagine você, além da dor, do envelhecimento, das doenças e da morte, você ainda precisar gastar teu tempo brigando com o irmão, com a nora, com o cunhado, com o tio. É muito desgastante. Então é preciso falar sobre a nossa finitude, enxergar a nossa precariedade e escolher caminhos mais luminosos para a nossa existência. Eu acho que é uma boa escolha e o primeiro passo é falar sobre isso. Com tranquilidade, né? A pessoa encarar, que foi... Até eu vi uma entrevista onde você disse que sobre o seu livro, que a sua mãe, você colocou esse título, Velhos são os Outros, por causa da sua mãe, não é verdade? Foi ela que te deu o título, né? Mas olha, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e eu quero voltar, então, tratando dessas 40 crônicas incríveis que você pegou ali na experiência do seu gabinete como juíza, não é? Isso. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos direto com Velhos são os Outros, tá bom? E eu convido você a ficar conosco na volta do intervalo com a juíza Andréa Pachá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí